Uma mulher foi presa quando chegava em casa do bairro Pissarreira 2, zona leste da capital. Ela não teve o nome revelado, mas responde por tráfico de droga. Olha aí, olha. Tá ela aí, ó. Não revelaram o nome, mas tá aí, ó. A casa caiu! A casa quebrou! Quem traz detalhes é Chico Filho, na mira da notícia, na tela do pancadão, o garoto piscina, Chico, bota a sunga e decola. Decola, Chico Filho! Os policiais da diretoria de operações de trânsito deram cumprimento ao mandado de prisão contra uma mulher que morava na região do Pissarreira 2, zona leste da capital Terezina. Ela foi presa em casa, inclusive. De acordo com a polícia, a mulher se trata de uma traficante, que já foi presa outras vezes. Ela costumava exibir em suas redes sociais fotos e vídeos segurando armas de fogo. Os policiais deram cumprimento à ordem judicial determinando a prisão da mesma e fizeram a condução da mulher aqui para a central de flagrantes. Nós fizemos uma campana e no momento em que ela estava chegando na residência, ela vinha com o mototáxi, quando ela estava chegando na residência, nós conseguimos abordá-la e dar cumprimento a esse mandado de prisão. Essa mulher, ela já responde por tráfico de drogas, é acusada também de roubos. Inclusive, em uma das situações em que ela foi presa, ela estava até exibindo fotos com pistolas da polícia militar, de ordem da polícia militar. E hoje nós conseguimos dar cumprimento a esse mandado de prisão. Não é a primeira vez que ela é presa. Ela, desde 2015, vem praticando inúmeros crimes, como, mais uma vez, roubo e principalmente o tráfico de drogas. A prisão dela se deu ali no bairro Pissarreira 2. Segundo o consta, como ela tinha uma boca de fumo, os indivíduos penhoravam diversos objetos. E um desses seriam, à época dos fatos, essas armas de fogo que ela exibia, as pistolas. Mas também ela não disse mais nada além disso. Muito obrigado. Muito obrigado.